E eu... Posso falar uma coisa? Eu achei legal tirar o bigode, ficou melhor. Oi, pessoal! Bem-vindo ao Romero Jucast, o podcast do Romero Juca. Você vai ouvir Romero Juca como nunca ouviu. Por que ele tirou o bigode? Romero é comunista? E, afinal das contas, ele é ou não é dono da Roraima Energia? Acompanhe agora. Olha só, você não errou de rede social. É aqui mesmo. Olha, vamos bater um papo legal hoje no estilo podcast com Romero Juca. Bom, na verdade, como é que a gente deve chamar o senhor? Vossa Excelência, ex-senador Romero Juca, Romero Juca, Juca... Romerão! Como você prefere ser chamado? Jojo Clara. Romero, né? Romero! Pronto! Aliás, é meu nome desde pequenininho, né? Já estou mais com ele. Romero, Romero, vamos lá. Para começar aqui o nosso podcast de hoje. Idade. Idade, 67 anos. Novinho, né, gente? Olha só! 67 anos de idade, mas... Corpinho de 40. Aí sim, Estado Civil. Casado com Dona Rose. Casado e feliz. Opa! Olha só! Eu não estou feliz, eu estou casado e estou feliz. Já fica a oportunidade aí para mandar um beijo, então, para a amada. Você ama. Vamos lá. Romero, número de filhos. Eita! Agora vai, 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 vai. Quero ver. Porque, às vezes, as pessoas não entendem, né? Quando eu vou em reunião, que digo, eu tenho oito filhos. Aí o pessoal pensa, pô, esse cara é pegador. Agora, 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 vou perguntar. É só oito mesmo? Eu tenho oito filhos, mais três naturais e cinco do coração. Agora a gente quer saber. Cinco do coração, porque a vida me deu. E são filhos também. Amo os oito. Cuido dos oito, né? E acompanha a vida de cada um. E o nome? De todos agora. A prova, agora, agora, a prova. Vamos lá. Vamos lá, pela hora. São oito, hein? Vamos lá. De idade. Luciana, Ana Paula, Rodrigo, Marina, Rafaela, André, Maria Luísa, Giovanna. Eita, foi os oito. Agora eu quero saber a data de aniversário. É, eu estou brincando. Mas como é que faz para organizar isso tudo? Para a data de aniversário, esquecer nenhum, nenhum ficar chateado. Não esqueço nem a data de aniversário, nem cada um deles. Porque cada um é uma pessoa diferente. Sim. São filhos maravilhosos, cada um com sua característica. Então, a gente lembra e cuida deles com muita amor. O senhor chegou aqui em Roraima com quantos anos de idade? Eu cheguei em Roraima no dia 17 de setembro de 1988. Eu não lembro como era a primeira vez quando chegou em Roraima. Qual é a sua visão? Nossa, que cidade não tem nada. Nossa, que cidade linda. Qual foi o seu primeiro sentimento para o Roraima mesmo? Claro, eu cheguei aqui em 88. Eu tinha 33 anos, você perguntou a idade. E eu cheguei, mas já conhecia Roraima. Porque eu era presidente da FUNAI. Então, eu conhecia a Amazônia toda, rodava por todo canto. Eu cuidava dos índios aqui em Roraima. Então, eu já tinha uma relação. Mas quando eu cheguei aqui pela primeira vez como governador do território, eu pensei, essa é a terra que eu escolhi para construir a minha vida. Essa é a terra que eu escolhi para viver. Não vim aqui passar uma chuva, não vim fazer uma missão. Eu vim mesmo viver em Roraima e, graças a Deus, deu tudo certo e eu amo Roraima. Eu sou pernambucano de nascimento e roraimense de coração. Cara, não foi muita responsabilidade para o senhor não vir já como governador para cuidar de uma Roraima tal mar? Na verdade, a Constituição brasileira tinha criado o Estado de Roraima. E o presidente Sarney, que era o presidente da República, confiava em mim e entendeu que eu podia vir para cá para implantar o Estado. Fazia transição, porque o Estado iniciaria 1º de janeiro de 1990. Então, eu vim para cá. Fui um ano e seis meses governador. Fiz muita coisa que está por aí. Eu me orgulho muito do trabalho que nós fizemos. e continuei aqui, estou vivendo a minha vida em Roraima com muita satisfação e muita felicidade. Já que o senhor resolveu ficar, agora eu quero... Eu quero não, o pessoal também quer saber. O senhor resolveu ficar por quê? Bom, eu vim para ser governador do território, implantar, bebi água do Rio Branco. E aí a tradição valeu muito. Mas também entendia que Boa Vista, que Roraima, era um Estado de futuro. E eu, como jovem, com 33 anos, vi a perspectiva de ajudar a construir esse Estado. Continuamos construindo. Roraima vai ser o guia modelo para o Brasil, como a Prefeitura de Boa Vista já é. O Estado de Roraima agora tem a possibilidade, a oportunidade de virar modelo também. E aqui é uma terra prometida, não só para mim, mas de gente do Brasil todo. Roraima, na verdade, é uma síntese, é uma união do povo brasileiro. Agora vamos falar da pessoa Romero Juca. A gente sabe, olha, eu sou muito diferente, eu sou meio assim, e eu vejo que o senhor é um pouco sério. Lógico, se comparando a minha pessoa, eu fico, meu Deus, será que ele é sério meu? É sério? Sou tira de vida? Ou o senhor é de boa? Eu sou de boa. Eu sou sério trabalhando, né? Sim. Porque eu não posso chegar no Senado e começar a dizer piada. O cara inocente. Mas eu sou brincalhão, quem me conhece pessoalmente sabe, que eu tiro o sarro de tudo, que eu brinco. Eu sou alegre, eu acho que você tem que viver a vida com simplicidade e com leveza. Alegria. Alegria transforma a vida das pessoas. Eu vi que o senhor tá com a camisa do Baby Yoda, olha só, Baby Yoda, gente, invoca aqui. Eu adoro Star Wars, sou fã de Star Wars. Mas o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de trabalhar, eu me dedico, eu me satisfaço com o trabalho, eu tenho alegria com o trabalho. Trabalhar pra mim não é um peso. Eu gosto de fazer isso. Mas gosto muito de conviver com a minha família, com a Rose, ver uma série, ir pra um cinema. Gosto muito de dançar forró. Opa, dançar. Olha, eu ouvi umas histórias aí que o senador pede uma alça. Olha, coloquei que tem mais dele dançando aí. Qual é o seu time de coração? Esporte Clube do Recife, que tá na segunda divisão, série B, me fazendo raiva, porque perde jogo em casa que eu não podia perder. E a política, ela cansa? Às vezes ela cansa, o senhor, quando o senhor tá nessa pegada, o rotino só diz que gosta de trabalhar, né? Ela cansa. Quem se dedica, cansa. Porque eu levo política séria. Então, por exemplo, agora numa pré-campanha, eu tô rodando em todo canto, falo com as pessoas, escuto, abraço. É importante dar atenção pras pessoas, né? E isso é cansativo, por exemplo, rodar o estado todo. Fica ali no carro, as estradas é muito ruim, cheia de buracos, aquela confusão. Então, tudo é cansativo, mas vale a pena. Na verdade, fazer as coisas bem feitas é o caminho pra valer a pena. Tudo que você fizer, você pode fazer bem feito ou pode fazer mal feito. Então, capriche pra fazer bem feito, que o resultado é muito bem. O senhor tem preconceito com alguma coisa? Questão de cabelo, de tatuagem. Ah, a menina tem um cabelo rosa, cabelo lilás. O senhor tem algum preconceito com essas coisas assim? Não, eu acho que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, não tem que ter preconceito, cada um tem que ter seu gosto, se vestir do jeito que quer, né? O Brasil é um país de todo mundo, né? De todo mundo, né? Então, esse cabelo rosa tá lindo. Cabelo rosa, tatuagem. Esse teu cabelo assim tá maneiro. E tatuagem? Você tem tatuagem? Tem aqui, ó. Cadê? Tem quantas? Tem quantas? Quatro. Quatro? Olha só, estilo uniforme. Na época, o senhor já fez adulto ou adolescente ou jovem? Não, eu fiz quando meus filhos começaram a fazer tatuagem, eu fiz também pra participar. Ah, isso aí. Tem que estar em série de juventude, né? Eu ia perguntar se tinha algum tabu na família, tipo, vai ver. Não, não. Arroz tem tatuagem também. Como é que foi pra você tirar esse bigodinho que você tinha? Pois é, cara. Na verdade, o bigode fez parte da minha vida, né? Porque desde 78 eu tinha bigode. Eu deixei crescer o meu bigode em 78 na Copa do Mundo. Mas foi comprometido que você deixou? Não, não. Porque foi crescer, aí eu deixei o bigode. Aí fui, 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 fui. O que que aconteceu? O bigode começou a ficar branco demais. E aí, eu dizia, aquele senhor ali. O vovôzinho. Aquele senhor, cara. O vovôzinho. Eu tava, eu digo, não, eu vou tirar aí no carnaval, né? De 2019, né? Lá com o Rodrigo, até meu filho, filmou. E eu tirei o bigode. E quer, posso falar uma coisa? Eu achei legal tirar o bigode. Ficou melhor. E aí, foi que nasceu naquela novela? Hã? Foi que nasceu naquela novela? Foi a novela. A tinta, rindo, né? Você tirou o bigode assim? A tinta, rindo, né? Não teve trilha sonora, né? Mas eu tenho esse vídeo? Eu tenho vídeo. A gente não pode tracionar isso, né? A Rose e o Rodrigo tem o vídeo. E aí, galera? Não é demais? Gostou de ver Romero Jucatira tirando o bigode? E tem muita coisa legal nos próximos episódios. Então siga a gente nas redes sociais pra ver muito mais. E aí, gente?